Eu resolvi gravar esse vídeo depois de muitas pessoas me solicitarem e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você que tem o smartwatch Ivo ou que está pensando em comprar, isso mesmo, vou falar em relação a carregador e algumas coisinhas aí que te atrapalha no dia a dia usando esse smartwatch, tá bom? Eu vou te contar tudo isso é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutoriastec, seu canal de tecnologia, como eu te falei, eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois de muitas pessoas me solicitarem, é que as pessoas estão encontrando alguns problemas aí com os seus relógios, né? O Ivo 11, 12, Ivo 8, Ivo 9, Ivo 10, então eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui, anotei aqui algumas coisas para poder falar e dar uma dica realmente para vocês de como vocês devem agir nessas situações, tá bom? Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te informar das novidades que rolam por aqui, estamos numa meta aí de 10 mil inscritos, tá bom? E eu conto aí com certeza com a tua ajuda, beleza? Eu só quero te avisar também o seguinte, se você está pensando em comprar o smartwatch Ivo, tá? Você já pode aí na descrição do vídeo, tem parceiros de confiança, tem o nosso parceiro aqui do Brasil também que é o I Love Case Store, parcela em até 10 vezes no cartão de crédito, é só usar o cupom EFTEC que ele também te dá descontos, tá? Tem parceiros aí para todos os gostos na descrição do vídeo. Vamos lá então, a minha primeira dica para você em relação ao smartwatch Ivo, eu estou aqui com o Ivo 8, tá? E também com o Ivo 11, ele está com a pulseira separada aqui, eu vou já te explicar o porquê de tudo isso, tá? A primeira dica em relação ao carregador, o que eu quero te falar? Você sabe, para você carregar o Ivo, você usa esse carregador aqui por indução, que é o que vem nele, tá? Mas, quando você recebe ele na caixa, ele não vem a fonte aqui, né? Então, você tem que usar a fonte aí do seu celular ou de algum outro produto que você tenha, uma fonte dessa aqui nesse estilo. Qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Como algumas pessoas me reclamaram, eu resolvi esperar mais um tempo para poder fazer esse vídeo, é o seguinte, A dica-chave que eu dou para vocês, nunca utilizem carregadores rápido, tá? Aqueles carregadores turbo. Por exemplo, esse aqui é o carregador do meu iPhone 11, ele é um carregador bem tranquilo, não é o rápido não, tá? Não é o turbo, então com esse aqui eu consigo carregar assim o meu Ivo tranquilamente, tá? Mas já esse carregador aqui, ele é um carregador de uma maquininha, né? Que passa cartão. Então, com esse carregador aqui, o carregador dele já é turbo realmente. Então, assim, algumas vezes que eu tentei, ou melhor, que eu carreguei esse Ivo 8 aqui, eu percebi que ele esquentou muito, né? E por isso eu parei um pouco de carregar com esse turbo aqui, tá? Então, assim, se você ficar carregando bastante vezes com o carregador turbo, pode ser que ele prejudique a bateria, a saúde, a vida útil da bateria do seu smartwatch Ivo, tá? Então, assim, a nossa dica é, não utilize fontes de muita potência, né? Aqueles carregadores rápidos, evite isso, tá bom? Pega aí o carregador normal do seu celular, que não seja turbo, e você vai poder carregar tranquilamente. Teve gente que me reclamou, disse Fernando, depois que eu comecei a usar o carregador turbo, eu percebi uma grande diferença na bateria, e depois o meu relógio apagou do nada, tá? Então, essa foi a nossa primeira dica pra você em relação à questão do carregador. A nossa segunda dica é exatamente essa questão de apagar do nada, né? Eu já recebi algumas reclamações no Instagram, eu diariamente falo com muitas pessoas, e na maioria delas são dúvidas que elas têm com relação ao relógio, problemas que elas estão enfrentando, e algumas vezes já vi algumas pessoas dizerem pra mim o seguinte, Fernando, eu estava usando o meu smartwatch Ivo, só que do nada ele apagou, e não ligou mais. O que eu tenho a te dizer? Até o momento, pelo menos onde eu sei, não tem reparo pro Ivo, tá? Exceto pra questão de tela, que eu já vi em algum vídeo aí uma pessoa dizendo que tinha um link onde poderia comprar a tela pra você trocar, mas isso nem todo mundo sabe fazer, ok? Então, assim, no geral não tem reparo pra linha Ivo ainda. Eu tenho apenas uma dica pra dar pra você. A partir do momento que isso acontecer, pode ser vários fatores, tá? Então, a dica que eu te dou é o seguinte, Quando a gente geralmente vai ligar o Ivo, a gente pressiona aqui no meio, né? Uma das dicas que eu dei pra uma pessoa que deu certo, mas pra outra já não deu, foi que ele não pressionasse no meio, que ele pressionasse mais aqui no canto, ou em cima aqui, né? Na hora de ligar, ok? Dê essa dica pra uma pessoa que deu certo. Só que pra outra pessoa que eu dei essa dica, não deu certo nenhuma das opções. O que ela me disse foi o seguinte, Fernando, eu simplesmente deixei o meu smartwatch lá parado, ele ficou lá parado por dois dias, E depois, eu fui ligar ele, e ele ligou, e está funcionando até hoje, normalmente. Então, eu costumo falar o seguinte, esses produtos eletrônicos, principalmente da China, Eles têm algumas manhas, alguns costumes, né? Que a gente tem que ir se adaptando com eles. Então, assim, essa é uma das dicas chaves que eu te dou, se talvez o teu smartwatch Ivo está apagando do nada. E seguindo também nessa mesma recomendação dos botões aqui, eu te oriento a não ficar girando muito esse botão aqui, a coroa, tá? Que você evite de ficar girando ela sem necessidade. Então, você está distraído aí no braço e tal, e você começa a girar sem necessidade, não precisa, porque pode ser que esse botão aqui solte, tá? Então, essa foi a nossa segunda dica. A nossa terceira dica é em relação à previsão do tempo. Muita gente fica me perguntando, Fernando, funciona ou não funciona a previsão do tempo no smartwatch Ivo? Principalmente no Ivo 11. Eu vou te dizer o seguinte, eu usei um tempo Ivo 9, e no Ivo 9 apenas uma vez deu certo que ele mostrou a previsão do tempo da cidade em que moro. Então, apenas uma vez, depois eu não consegui mais fazer esse pareamento em relação à previsão do tempo. Então, assim, não perca tempo em relação à questão de marcar a temperatura, não se preocupe quanto a isso, porque raramente você vai conseguir. Isso é uma dúvida que diariamente, hoje mesmo, então, no dia da gravação desse vídeo aqui, as pessoas estão me perguntando em relação à previsão do tempo e ficam muito chateados. Nossa, quero marcar a previsão do tempo e não consigo. Então, assim, é uma dica para você, esquece a questão de previsão do tempo, porque infelizmente é muito raro e depende também muito do aplicativo que você está usando, tá? A nossa quarta dica que eu tenho para você é exatamente em relação à pulseira. Esse smartwatch aqui é um smartwatch Ivo 11, esse aqui minha esposa usa, tá? Nós recebemos de uma pessoa que mandou para a gente apenas por cortesia, só lembrando que essa pessoa não é parceiro nosso aqui do canal, tá? Ele mandou questão de cortesia para a gente, eu recebi, tudo bem. E no mesmo dia que chegou, que ela foi colocar a pulseira que veio nele, simplesmente esse botãozinho aqui, essa travinha que tem no relógio, ele soltou. E essa dúvida também, esse problema, muitas pessoas estão enfrentando e diariamente me perguntam no canal como podem fazer isso. E graças a Deus, a dica que nós demos para essa pessoa, ela deu certo, tá? Eu vou falar para você qual é o esqueminha, qual é a dica para você fazer para resolver esse problema. O que que acontece? Quando você coloca a pulseira aqui no smartwatch, no relógio, a gente às vezes chega a imaginar que a trava responsável por segurar a pulseira aqui no relógio, ela fica no relógio, na verdade ela não fica não. Ela fica aqui na pulseira, tá? Você está vendo aqui, olha, vou trazer pertinho da câmera aqui, olha, essa trava ela fica aqui, olha, ela pressiona do lado daqui, aqui dentro, que é esse aqui, e ela trava aqui. Então assim, se você for procurar alguém para fazer esse reparo, é muito difícil você encontrar alguém que consiga. Até porque tem essa travinha preta aqui desse lado também, só que junto com essa travinha tem uma mola que é muito sensível e muito fininha. Então assim, a partir do momento que ela sai para você acertar, colocar ela de volta é muito difícil. Então eu consegui, graças a Deus, salvar a vida de muita gente, até mesmo a minha esposa que ela ficou tranquila quanto a isso, foi dizendo o seguinte, você vai poder colocar a pulseira que você quiser, tá? Normalmente. Beleza, isso aqui não vai ser problema. Ela já travou porque a trava fica na pulseira, como eu já te falei, independente se está com esse negocinho aqui ou não. Ela está travada, olha, tranquilo, você vai usar, não vai trazer problemas para você. Mas e quando você quer trocar, né? Tinha uma pessoa que eu falei no Instagram, ela estava muito chateada. Fernando, nossa cara, agora eu vou ter que ficar com a pulseira para sempre, né? E daí eu lembrei e dei uma dica para ele. E a dica mais fácil que eu dei para ele, foi que ele pegasse algo que tivesse uma ponta aqui, como essa faca, né? Essa faquinha de cortar pão aqui. Olha, é bem fininho, tá? Eu falei o seguinte, você vai fazer assim, olha, você vai pegar aqui a ponta da faca, você vai levar até aqui, essa aqui é aquela travinha, tá? Quando você pressiona, você já vê que ela já desce, olha. Pressionou aqui, é só você arrastar a pulseira para o lado. Pronto. Soltou a pulseira, você vai colocar a pulseira que você quiser, normalmente sem problema nenhum. E depois, você vai voltar ela para o lugar. Então, assim, essa é uma dica que a gente está dando, porque muitas pessoas têm enfrentado esse problema. E principalmente, algumas pessoas que têm comprado aí de um vendedor, de um fabricante, que infelizmente está trazendo seríssimos problemas para as pessoas, tá bom? Em relação a essa questão. Graças a Deus, o parceiro que nós temos aqui no canal, eu nunca tive esse problema e ninguém também nunca me reclamou, tá? Em relação a questão de pulseira. Por exemplo, esse aqui é o Smash Watch 8, é dos nossos parceiros, o link está na descrição. I Love Kids Toy, também é o nosso parceiro da Aliexpress. Tá aqui, olha. Esse Smash Watch tem cerca de 4 ou 5 meses comigo, eu usando direto e nunca tive problemas em relação a isso. Tá? É importante a gente ressaltar o seguinte. Na China, existe cerca de dois fabricantes, até pelo menos que a gente sabe, né? Da linha Ivo. E um desses é o meu parceiro do canal. Só que, alguns detalhes ali, cada um pega para si. E graças a Deus, essa segurança aqui, meu parceiro, que é o mesmo parceiro do I Love Kids Toy, que fornece para vocês também o link na descrição, os produtos são de grande qualidade, tá? Então, em relação a pulseira, está resolvido. Tenho certeza que muita gente vai ser ajudado com isso. Passa esse vídeo para alguém que está com esse problema. E também para você que tem a linha Ivo, mas nunca aconteceu isso. Já é hora de ficar esperto. Se caso um dia acontecer, você já sabe como resolver, tá? E a última parte, gente, que nós temos aqui, que já falei em um vídeo aqui no canal, mas mais uma vez eu quero ressaltar novamente para vocês, é em relação a alguns problemas de pareamento que você tem com o seu smartwatch Ivo. Ou até mesmo, algumas vezes, notificações que não chegam, enfim, marcações incorretas ou que não marcam mais, você pode resolver com um simples reset ou reiniciar no seu smartwatch Ivo. Eu estou aqui com o smartwatch Ivo 11, tá? Mas também isso aqui vai servir para quem usa o smartwatch Ivo 10, para quem usa o smartwatch Ivo 9, que o menu é do mesmo jeito, tá? Eu já vou mostrar para os outros que usam o Ivo 12 ou então o Ivo 8, já, já. Você resolve simples assim, vai em configurações, você vai lá no finalzinho, tá? Nesse caso, no Ivo 11 aqui, é igual ao Ivo 12, né? Configurações, você vai na opção de repor. Você clicando aqui em repor, ele vai te dizer assim, olha, irá apagar todos os dados do seu relógio, beleza. Para você reiniciar e resolver o problema que tiver de conexão, enfim, pareamento no seu smartwatch, é só clicar em repor que ele vai funcionar tudo normalmente. Como eu já falei no vídeo aqui, as marcações do meu smartwatch Ivo 8, que é esse aqui, ele estava parado, estava tudo no zero. Eu usava ele durante o dia e ficava tudo zerado. Simplesmente eu fui lá, conectei no aplicativo, funcionou, mas também deu um reset nele e resolveu. Já para quem usa o smartwatch Ivo 8, também, configurações, você vai lá no final, tá? E aqui vai estar a opção de reiniciar. Geralmente fica reset, reiniciar ou repor, né? Que é o caso do Ivo 8 e do Ivo 11. Então você vai clicar aqui em reiniciar, ele vai falar a mesma coisa também. Pronto, vai resolver muita coisa no seu smartwatch Ivo, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta durante o dia. No Instagram, as pessoas que falam comigo, principalmente, são dúvidas em relação ao uso do smartwatch Ivo. Pessoas que têm encontrado algumas dificuldades com coisas que a gente pode resolver, tá bom? Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição aí nos comentários e também lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!